Os russos aqui que fizeram, levaram vodka, feita aqui em Ponta Grossa, já viu dessa? Não. Vodka feita no fundo do quintal? Aí deve ser uma delícia, né? É, tem um gosto um pouco de borracha que não é nada, porque eu não sou de beber, né? Mas eu sou. E levar, beber na piscina, e isso 8 horas da noite começaram a beber, né? Castanha de caju e a vodka deles lá. E eu, pá, rapaz, quando foi lá pela meia-noite me jogaram na piscina, um frio, rapaz. Você nem sentiu nada. Não sentiu o quê, rapaz? Eu não tinha bebido muito. Eles tinham bebido, e agora correr daqueles homens de 2 metros de altura, então... Agora, a gente vai fazer isso. E vou convidar os russos. Você quer se vingar deles? Não, eu quero me vingar, isso não tenha dúvida. Obrigado a você aí, e esperamos agora a TVM lá. Com certeza. A TVM não só pra fazer cobertura, mas... Mas a TVM pra fazer um evento. Porque o pessoal fala agora de cobertura e fica parecendo cruza de trabalho. Não é bem, seria... Mas, digamos, o trabalho jornalista, digamos assim. Com certeza. Mas eu quero ver logo a TVM lá, com uma promoção da TVM.